A Canção Brasileira A Canção Brasileira Sabendo que dou o amor mais bonito Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de cor Já não sinto o temor de sentir Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Ah, meu amor Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de cor Já não sinto o temor de sentir Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Amém 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 Amém